Olá Ari, como é? Sou Límpia Frete, jogadora do Clube Libertad, que vai ser o seu primeiro rival. Oi Límpia, tudo bem com você? Estou muito nerviosa pela primeira participação de Palmeiras na Copa. É uma competência realmente muito boa, que vai gerar muita adrenalina, muita emoção. Queria saber como você está. É um sentimento muito diferente, né? Primeira Libertadores do Clube. É um sonho para todo mundo, todo mundo que almejou chegar aqui. Então acho que os preparativos e ansiedade estão grandes aí, porque a gente não vê a hora de poder estrear. Como está a sua preparação? Realmente nos preparamos muito bem. Estamos enfocados em o que é a Copa. Sabemos o que queremos, sabemos a o que venimos. Assim que nada, estamos de a melhor maneira, com as emoções ao mil, mas também com a preparação ao mil. Qual seria a força que tem o seu equipo? O que é o que mais tem que cuidar de vocês para saber um pouco como poder aguentá-los e enfrentá-los também. Acho que é a qualidade técnica das nossas jogadoras. Acho que é talvez um dos melhores elencos do Brasil e quem sabe da América do Sul. E qual que é a maior qualidade do seu time? O meu equipo realmente é muito forte em todos os aspectos. Manejamos muito bem o balão. Assim que vai costar um pouco, hein? Libertadores do Clube, eu quero te desejar boa sorte. Muito obrigada pelo papo, mas contra a gente é melhor deixar para a gente ganhar. Bom, te deseo o melhor a você e ao seu equipo em esta primeira participação. Espero que vai de melhor maneira, excepto no primeiro partido. Será que vai estar um pouco complicado porque sei que ambos vamos sair a buscar o resultado. O melhor para vocês, mas não vai estar muito fácil no primeiro partido. Tchau, tchau, Límpia. Muito obrigada pelo papo. Estamos juntos. Tchau, tchau. Nos vemos. Tchau.